É isso aí, voltamos para conferir os gols do Campeonato Paulista nesse final de semana. Pode soltar. Camacho abriu o jogo, tocou para o Tietê, cruzamento para a área, sobrou no Mike, limpou para o pé esquerdo! Gol! Errou o Tietê, Ronaldo Mendes, se abrir ele vai bater, golaço! Gol! Tem as finais do Campeonato Carioca para a gente conferir também, pode soltar. Dá para o placar no Campeonato Paulista, aqui o Nenê fez o cruzamento, o Alubiasco, os tocou de cabeça! Gol! De Jorge Henrique para o Vasco! Gol! 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 Jogada do Nenê! Perna esquerda! Riascos e Jorge Henrique, quem tocou foi Jorge Henrique! Nesse final de semana também teve gols pelo Campeonato Mineiro. Aí o Pablo, jogou a bola para a área, bola desviada, sobrou com o Danilo, olha o Danilo, limpou para bater! Gol! 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 Mais uma vez! Danilo recebeu, limpou, levou para o pé direito e mandou fora do alcance! Só mais esse jogo e a próxima partida para a gente conhecer o campeão. Olha o Danilo de novo, recebeu, vai soltar, pôr o ombro de Zinho! Gol! Gol! A bola desviou no Marcos Rocha e matou o Vitor! Não influenciou no resultado do jogo. Olha o Donizete, jogou na frente, Yuri, Prato, limpou, vai bater o Prato! Gol! Gol! E claro que não podemos deixar de falar da Copa do Nordeste, pode soltar os gols? Pitbull, limpa o primeiro, o segundo, dá o tapa de lado, o Negrete devolve, Rodrigão no pivô, Pitbull, está na frente da área para o Madrigão! Gol! Gol! Da Raposa! Acobolando o jogo, precisa de um gol santa e vem com o Keno, tem uma pedalada, Keno está dentro da área, para trás, vai pintar o mundo, empate, bate na marcação, voltou, gol! 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 Artur Karik! Em Cobra Coral! É do Santa! Num bate e rebate danado na área, vai terminar na festa do futebol nordestino! Pela primeira vez na história, o Santa Cruz é campeão da Copa do Nordeste! Todos vão levantar juntos, está chegando todo mundo para levantar a taça, todo mundo carregando a orelhuda! Está aí, Santa Cruz! Pela primeira vez na sua história, campeão da Copa do Nordeste! A Copa do Nordeste 2016 tem dono! Ela vai ficar lá, na galeria de troféus do Arruda! Ela pertence agora ao time do povo! Ao time Cobra Coral! Ao Santa Cruz Futebol Clube! Grande festa lá no nordeste, Santa Cruz, ganhou o título no campo do adversário com o campinense, mas mereceu sempre grandes jogos, estádios cheios, né? O futebol do norte e do nordeste realmente está bem prestigiado ali, muito legal, parabéns ao pessoal que torce para o Santa Cruz aí, né? O novo campeão da Copa do Nordeste! E vamos ver se o Joinville levanta lá em Chapecó, né? Vamos torcer para que isso aconteça domingo! Quem sabe? É possível, é possível, né? Tem que acreditar! Está difícil, mas não é impossível! Agora vou falar para vocês da ASPMJ, né? Associação dos Servidores Públicos Municipais aqui de Joinville e sempre tem atividades, sempre movimentando, né? Atividades culturais, sociais e esportivas e agora, olha só, tem duas competições que vão começar amanhã! Uma é o dominó, dupla, né? O dominó começa amanhã e o futebol master, futebol society master, todas essas atividades vão começar amanhã, então você que gosta de... O dominó, de repente, se liga lá, dá até para se inscrever ainda, né? 3433-5052, né? Fala com a Zaira, de repente, quem sabe, a Zaira dá um jeitinho ali, se encerrou... Mas olha só, se você gosta de prestigiar, de assistir, de acompanhar, é amanhã que começa, amanhã à noite, lá na sede da ASPMJ, então duas atividades... Mais duas atividades esportivas começando, né? E lembrando, lembrando que sexta-feira é o dia das mães da ASPMJ. Já não tem mais lugar, gente, já não tem mais lugar, né? Já esgotou as reservas, mas quem sabe, tenta lá, de repente, tem alguma desistência, alguma coisa... O telefone também é o 3433-5052, né? Então, a ASPMJ sempre trabalhando em prol do associado e você que não é sócio, é muito fácil, muito prático e muito rápido. Você vai ligar nesse mesmo número e vai falar com o pessoal da ASPMJ, você vai se associar rapidinho, porque é um valor pequeno, descontado em folha... E você pode aproveitar tudo aquilo que a ASPMJ oferece aos seus associados e lembrando também que automaticamente você é sócio do Jair Vídeo Esporte Clube, né? Vai usufruir de tudo aquilo que o Jair Vídeo oferece aos seus associados. Então, mais uma vez, 3433-5052 é o telefone da ASPMJ, ligue lá! É isso aí, eu convido você para acompanhar com a gente o próximo bloco, mas antes a gente vai para um pequeno intervalo, então, não sai daí que a gente já volta.